Vídeo usado para o YouTube, pimenta de UF e ele nunca perde UF. Eu posso escolher meu herói? Vou de chaco. Pelo menos no UF é legal. Chaco open. Eu vou de cometa. Vai ativando a full AP. Trolhos. Chaco usada no UF. Com a skin que ninguém nunca viu nem conhece. Por que tu ficou um tempo sem jogar LOL? Porque saiu valorante, né? Ó o link dessa playlist aí. Bota no YouTube aí a playlist de um viewer aí que mandou o planeta. Músicas para jogar escutando League of Legends. Challenger no LOL e no Shape. Bons tempos. É, hoje em dia tá só a Kaquita, né, velho? Consegue bater não, filhote? Achei fácil. Ih, trolei. Ai, o quê? Achei fácil. Ah tá, pô. Beleza. Beleza. Range dessa bosta aí. Tô lá. 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 Mano, o Pimp tá na minha lane. Eu acho que nem faz botão no URF. Tô lá. Tô lá. Tô lá. Tô lá. e trolei e rolando é nossa roladíssimo velho Achei fácil Vá, pô Vá, pô Vá, pô Ah, jogar de chaco é muito divertido Vamos bater na minha torre Ah, não consegui Pior que quando você pula Vá, pô Caralho, o cara tá com sangue nos olhos Ih, fudeu Moeu Mano, os caras querem muito me matar Hum, tinha a Kali ali, trolei Renei 3, 2, 1, 24, agora Vá Ai, que? Nossa, maluco Tem o dedo rápido, hein Ganranho My God Qual é, pimpia dede aí, corno Dá um escorrega O Prime E Unlucky Unlucky Mano, eu preciso mudar isso aqui Ai, ai, ai Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém Olha a nossa linha de defesa, velho Eu não quero ninguém Eu não quero ninguém E o de Ringer Ai, velho, muito bom jogar o Urf Eu não quero ninguém O grano é Eita Susto, velho Papo Eita Eita, eu de renga Aí, eu de renga Ai, velho Muito bom o bagulho É mortal, velho Ai, ai, velho Esseurfzinho tá gastando de máximo onda, velho Ai, morri Mano, tipo assim Os caras não me matam 5v1, velho Duvido me matarem 5v1 Duvido Não me matam 5v1, velho Mataram GG Corta o rabadão O avó Mano, jogar ourf me dá sono, velho Papo Os caras não vão sair da base, velho Eu duvido sair da base, velho Eu duvido Ah, saíram Vai tomar o cu, velho Ai, mas ourf Cara, acho que eu vou pegar o Charinger, velho Ourf é bom Mas nem sempre É bom jogar ourf Mas nem toda hora Obrigado aí Os subs que participaram aí Dessa jornada Dá Vou voltar pro LOL Pular ou não? Pra ranked Falou Quitei Abraço